Olá, companheiros e companheiras. Estamos realizando em todo o país as nossas convenções municipais, nossa arrancada para a campanha eleitoral agora de novembro, que vai levar novamente o PT e as nossas bandeiras para a vida do povo brasileiro. Nossos candidatos e candidatas estão muito animados e tem que fazer essa campanha de cabeça erguida. O PT tem muito a mostrar. Temos que falar como já governamos várias cidades e lembrar do legado que nós deixamos nesse país. Falar de programas que foram importantes na vida das pessoas, como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a merenda escolar, o transporte escolar, o SUS, enfim, todos esses programas que melhoraram a vida das pessoas. Também a oportunidade de nos defendermos e defender o nosso legado. Falar da perseguição que sofremos, principalmente a perseguição ao maior líder político popular da história, o presidente Lula. É a hora de defendermos a democracia, os direitos do povo e um desenvolvimento sustentável para o nosso município e para o nosso país. A direção nacional do partido se empenhou para poder ajudar os companheiros e companheiras nesta jornada. Foi assim com o curso nacional de formação, a Casa 13, que traz muitas informações de cada município e ajuda na elaboração de material para a campanha e também a nossa campanha de comunicação, que fala do nosso legado e defende a nossa legenda. Queremos que sejam úteis para vocês e que durante a campanha a gente consiga melhorar o desenvolvimento. A campanha que começa agora é, sobretudo, a oportunidade de mostrarmos a importância que tem o PT como instrumento de luta do povo. Nunca o povo brasileiro, as cidades, o país precisou tanto do Partido dos Trabalhadores. Um partido que defende o povo e, principalmente, quem mais precisa. Boa convenção para vocês. Vamos à luta, porque o PT tem militância, tem alma, tem história e futuro. Sucesso, companheiros e companheiras. Contem com a direção nacional.